Morre aos 63 anos, Steve Brown, produtor de Elton John. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O famoso produtor musical Steve Brown morreu aos 65 anos de idade. Brown trabalhou com nomes como Manic Street Preachers, The Cute, Elton John e One, e muito mais ao longo de sua longa carreira. O produtor morreu após uma curta doença relacionada a uma queda que ele teve em sua casa no início de dezembro. Uma declaração de sua família disse que, além de sua habilidade atrás da mesa de mixagem, ele era um homem incrivelmente popular. Ele tinha um ótimo senso de humor e muito charme em igual medida. A banda The Cult, que também contava com a ajuda do produtor nos discos, escreveu no Twitter. Estamos profundamente tristes em saber do falecimento do lendário produtor Steve Brown. Ele foi extremamente influente na evolução do The Cult e estará sempre, para sempre, entrelaçado em nosso DNA. Nossas mais profundas condolências à família de Steve. Nossos corações estão com você. Nick Wire, do Manic Street Preachers, também prestou homenagem ao produtor que trabalhou no álbum Generation Terrorist, de 1992. É muito triste saber da morte de Steve Brown, porque nos divertimos muito trabalhando com ele. Ele nos ensinou tanto, tantas memórias e histórias. Amor e pensamentos com sua família e amigos. Billy Duff, do The Cult, também prestou homenagem a Steve Brown. É muito triste ouvir sobre Steve, ou como o conhecíamos afetuosamente, Broder Brown. Quem sabe como teria sido a carreira do The Cult se não tivéssemos trabalhado com ele. Eu realmente acredito que ele era o homem certo na hora certa. Ele era o mais adorável dos homens, gentil, generoso e incrivelmente engraçado, disse sua esposa Jack Brown. Ele iluminava uma sala com seu humor e sempre tentava ajudar quem tinha menos do que ele. Ele deixou um verdadeiro legado profissional e pessoalmente. É com pesar que comunicamos o falecimento do produtor musical Steve Brown. Ele era o mais adorável dos homens. Ele era o menosavos emagrecer drastic suportar содерж 7. Ele era o mais ap 피 de nenet Times. Ele era o mais apesar-nos. Ele era o mais apesar juramento de Rosamã. Ele era o Ele era o mais apesar do que ele era porque eles eram comprassemos com quellearem. Ele era o mais apesar dos homens mais mei que ele era o mundo que era百ana ainda. Obrigado.